Pode não parecer, mas a Dinamarca e o Canadá, dois dos países mais desenvolvidos do mundo, estão em guerra há décadas. O motivo prende-se com o desejo de posse de uma pequena ilha completamente desabitada. Contudo, nesta guerra as armas são bastante diferentes. A pequena ilha que cria chatiços entre dinamarqueses e canadianos chama-se Ilha Anse e conta com apenas 1,3 quilómetros quadrados de área. O pedaço de terra deserto está localizado no Ártico, mais especificamente no estreito de Nares, que separa a ilha de Ellesmere, que pertence ao Canadá, do norte da Grunelândia, um território autónomo da Dinamarca. As águas fazem parte do território marítimo da Dinamarca e do Canadá e a ilha fica precisamente no local, por isso não tem uma soberania concreta. No entanto, Dan Vandal, ministro de Assuntos do Norte, confirmou o acordo que permite dividir a zona desabitada entre a ilha de Ellesmere em Nunavut e a Grunelândia. O acordo faz com que o Canadá, pela primeira vez, partilhe uma fronteira terrestre com a Dinamarca. A ministra das Pescas Oceanos e Guarda Costeira, Joyce Murray, disse que as negociações são, e passo a citar, uma indicação da forte parceria e amizade que o Canadá tem com a Dinamarca.